Olá meus amores, não bom com vocês gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Gente, o videozinho de hoje é um vlogzinho do meu dia, hoje eu também estou de folga Tô falando baixinho porque o Júlio tá dormindo, ele chegou ontem aqui em casa 4 horas da manhã gente Ele chegou do trabalho, então tô deixando ele dormir mais um pouquinho, tô aqui na cozinha preparando o café da manhã Tenho louça pra lavar da janta de ontem, tenho que fazer almoço hoje, vou fazer almoço pra ele levar pro trabalho E vamos montar árvores gente, então eu tô muito animada, e é isso E se você já gosta de vlog já deixa seu like abaixo pra mim, não esquece de se inscrever no canal Então se você ainda não for inscrito, e bora lá Aqui gente, cafezinho da manhã pronto, café com leite, o meu é sem açúcar, o dele é com açúcar mascavo Aqui tem pão integral com creme cheese, uns pedacinhos de queijo minas E aqui tem uma bananinha com granola Então esse aqui vai ser o nosso cafezinho da manhã de hoje Gente, eu acabei de ver o vídeo do ano passado montando árvore pra ver quantos presentinhos de Natal, presentes não é, enfeites de Natal eu tinha E gente, eu tenho muito pouco, acho que nem vai encher a árvore, eu não lembrava, eu não lembrava que eu tinha tão pouco Aí eu fui assistir o vídeo e tenho muito pouquinho Eu vou montar daqui a pouco com o Julio, vou mostrar tudinho pra vocês Mas nem vai ficar bonito, vou ter que comprar, vou ter que ir em resente na semana que vem pra comprar mais Porque tem realmente, tem muito pouquinho, vocês vão ver logo logo quando eu for montar Gente, a gente tirou aqui agora o saquinho Do meu enfeite Gente, não tem quase nada, realmente Tem bem pouquinho Que eu comprei ano passado A gente vai ter que comprar mais E aqui é a árvore E a gente vai montar aqui agora Só passar um negócio lá Se tiver esse negócio, dá pra envolver, tá mais Cadê o pé? Não, mas cadê o pé da árvore? Ah, não sei Não tá aqui, ó E esse daí, o que? Eu não tô indo Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Gente, o pé da árvore sumiu Tão tentando achar, mas não sei onde tá Porque era pra estar na caixa Era pra ter guardado junto, né? Com a árvore Mas não tá, gente E agora? Deu ruim Deu ruim, cara Nossa, não consegui montar a árvore, né? Porque tá sem o pé, gente Vamos ter que comprar outra árvore Ai, que saco Nossa, gente Mais dinheiro pra gastar Tá sem o pé, gente Como que a pessoa guarda uma árvore sem o pé? Ai, só eu mesmo, viu? Tô com uns enfeites aqui Não vou jogar fora, não Vou usar Vou ter que comprar outra árvore, né? E também não tem muito enfeite, não, ó Vou ver se eu faço uma gambiarra aqui Com papel, não sei Mas pelo jeito, gente Não vai dar certo, não Ai, queria tanto montar essa árvore hoje Gente, sentamos aqui no chão Pra tentar dar um jeito O Júlio tá cortando A caixa de papelão do tripé Pra colocar aqui Pra ver se a árvore fica em pé É uma boa ideia Tá cortando a outra Pra ver se vai dar certo Mas, gente Ai, essa árvore tá novinha, gente Eu comprei ela no passado Não tem como jogar fora Pra comprar outra Ela tá novinha É, gente Deu ruim A gente tentou colocar com papelão Aqui nos três contos Mas o papelão não suporta o peso Ai, gente A árvore tá novinha Se vocês tiverem alguma dica Deixem aqui nos comentários pra mim, por favor, gente Que tá novinha Já que não deu pra montar a árvore Vou começar a fazer o almoço, né, gente Porque a gente tem que comer, né E daqui a pouco o Júlio vai trabalhar de novo Então Vou fazer um arrozinho Com carne moída Bem simplesinho É bom que eu deixo uma armita também Pra eu comer Então vou fazer aqui E depois eu mostro pra vocês A almocinha de hoje já tá pronta Aqui eu fiz um macarrão Tentei fazer um molho branco Mas não tinha maizena Então ficou meio líquido Fiz com um pouquinho caldo também Pra não ficar encharcado Já que a maizena iria puxar, né Mas como não tinha Fiz assim mesmo Fiz uma carne moída aqui E aqui embaixo da sua tela E aqui tem um arrozinho A gente vai comer E aqui Gente, não repara esse bagunço Que depois eu vou lavar E vamos comer palmito também E tomar esse suquinho aqui De uva Da manguari Que é uma delícia Gente, eu sumi completamente desse vlog Agora já são 7 horas da noite E gente, choveu tanto Mais tanto que vocês não tem ideia Eu fiquei presa na casa da minha avó Ela pediu pra ir lá Pra pagar umas contas pra ela E acabei ficando presa lá, gente Porque tava chovendo muito, 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 muito Aí assim que deu uma paradinha Eu vim aqui pra casa Mas queria falar pra vocês, gente Que não deu pra montar a árvore de Natal Porque eu tava sem o pé, né O pé, gente Procurei em tudo quanto é lugar dessa casa Não achei o pé Então semana que vem eu vou em Resende E vou comprar outra árvore Vou comprar mais enfeites também Aí eu vou mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Mas agora, como eu falei Já são 7 horas E eu tô editando um vídeo pra vocês Que vai lá amanhã Então já tô deixando tudo no jeito aqui Vou pintar minha unha também Que já começou a sair o esmalte, ó Ela tá crescendo, gente Mas ela tá muito fraquinha ainda Porque pra quem não sabe Quem não viu os outros vídeos Eu acabei de tirar a minha fibra de vidro Ainda tá bem fraquinho, ó Aí eu vou pintar ela Vou pintar a chuva, vou pintar de branco Mas aí Eu não sei se eu pinto hoje Ou se eu pinto amanhã Depois que eu chegar da academia Mas não sei se vai dar tempo, né Se eu deixar pra pintar amanhã Gente, escuta esse barulhinho De chuva Ai, gente, que delícia Eu amo chuva pra dormir, gente Acho uma delícia Mas pra trabalhar Porque amanhã eu vou trabalhar Eu já acho bem preguicinha, né Porque chuva, gente Combina totalmente com ficar em casa Quem concorda comigo? Deixa aqui nos comentários Deixa eu mostrar pra vocês aqui As marmitinhas que eu fiz Já congelei, ó Várias Rendeu Cinco marmitinhas E o Júlio também levou Uma pro serviço Então foram Dois, quatro Foram cinco Seis que rendeu Cinco Minha E uma dele Vou vir na câmera Pra mostrar aqui pra vocês Já deixei aberto aqui Pra mostrar pra vocês Como é que elas ficam Eu geralmente Não coloco Macarrão na marmita Coloco somente Arroz e carne Aqui também Tem arroz e carne Tem uma quantidade Pouca No vídeo Tô parecendo que é muito Mas não é E é isso, gente Gente, isso aqui salva vida Aí amanhã eu chego do trabalho Descongelo uma Coloco na panela E é só comer, gente Porque como vocês sabem Eu não tenho micro-ondas Então eu esquento na panela Mesmo sem problema algum Isso aqui, gente Nossa senhora Adianta muito o meu lado Porque como eu chego do trabalho Muito tarde Eu não tenho vontade De fazer janta não, gente Me desculpem quem Gosta de fazer janta Quando chega do trabalho Mas eu chego já morta Então Eu prefiro o meu vejo De deixar Essas marmitinhas Já prontas Pra aí só deixar Só chegar Descongelar E já tá pronto, gente Facilita muito Terminei de fazer minha unha Olhem de longe Que de perto Ficou muito feio Gente Não gostei Olha isso Coisa horrorosa Mas também Vou tirar Não vou tirar Por quê? Porque eu não quero tirar Aí joguei um gliterzinho Aqui por cima Gente Piorou a situação O negócio Nossa senhora Tá muito feio Então olhem de longe Que de longe Parece que tá De mais de longe ainda E é isso, gente Agora eu vou preparar Minha jantinha Porque já está pronta Ai, gente Marmita é vida Minha jantinha Tá parecendo uma maçaroca Tá, mas gente Tá uma delícia Coloquei uns pedacinhos De palmito aqui Também, ó Gente Não está bonito Porém está muito bom E vou aproveitar Já vou finalizar Esse vídeo por aqui Espero muito, muito Que vocês tenham gostado De passar mais um dia Comigo Se você gostou Não esquece de deixar Seu curtir aqui abaixo Pra mim Não esqueça de se inscrever No canal Se você ainda não for inscrito Um super beijo E tchau Tchau